E aí, aqui é o Zangado, e como vocês estão hoje, espero que bem, jovens, hoje lhes traga o Império das Formigas. Esse jogo me chamou muita atenção desde o seu anúncio, porque eu achei um bagulho bem diferente mesmo. Eu postei alguns teasers e trailers lá no meu Instagram, né, como vocês sabem, e finalmente chegou a hora aqui de dar uma bisoiada. Agradeço aí a desenvolvedora pela cópia, então bora lá, sem enrolar. Já dá o like pra valorizar o vídeo do trabalho feito no canal, não custa nada lembrando que o tio vai editar pra o vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar. Tchau. 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 Então, jovens, é o seguinte, eu sou essa formiguinha aqui, certo? Mas eu sou uma formiga diferenciada, eu sou tipo o nil das formigas, the chosen one, é. E eu vou ajudar a minha colônia a vencer, mano, sabe? Aqui tá no tutorial, vamos seguir, mas tem batalhas, exércitos, administração de ninho, é, tá pensando o quê? Ah, zangado, mas tem o Grounded, você até fez vídeo e tal, sim, sim, tem o Grounded, mas Grounded a gente é criança que encolheu, tipo, querida encolher as crianças, né, sobrevivência, que é muito bom também, por sinal. Mas aqui a gente é uma formiga, mano, a gente vai lidar com vários tipos de formiga, com cupins, borboletas, gafanhotos e aranhas. Ah, eu não nada! Eu joguei a demo do game, eu não fiz vídeo, eu só joguei, oxe, e na demo, a gente tinha que administrar os exércitos. Ben, bom, 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 bom... Eu não Andreas, atenção no dia. E aí E aí Fala aí! Ah, as formigas são números, cara! Olha! Fallout! Escolhas! Vai interferir no final! Vá até uma molécula de odor para começar a inspecionar um objeto. Encontre todas as moléculas de odor para inspecionar. Fala! 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 uns pontinhos brancos. Tá, fazer a mesma coisa agora no outro. Quando eu era criança, eu já falei pra vocês, acho que incompletos da vida, não lembro qual completos. Acho que é do God of War 1, não sei. Quando eu era criança, eu era bem fascinado por documentário de animais, assim, insetos e eu assistia vários. E eu lembro de documentários de formigas, assim, que são bem impressionantes, porque as formigas são impressionantes, assim, a forma que elas vivem em sociedade é assustador, cara. Parece seres humanos, cara. E aí E aí E aí Estou mais para grilo que formiga. Assista ao feromônio de memória, deixado por suas irmãs. Assista ao feromônio de memória, deixado por suas irmãs. Morte? Elas morrem assim pela colônia, não tem receio não, filhote. É um patriotismo assim, ferrado. O bagulho é intenso. Acabou? Ou não? Ah, relatar. Volte para Belocan. Eu lembro de ver no documentário uma coisa que eu nunca esqueci, assim. Que as formigas tinham que atravessar um riozinho. Só que era muito forte para poder migrar a rainha. Aí elas fizeram tipo uma bola com a rainha bem no centro. E ia com essa bola para atravessar o rio. Elas iam morrendo, mas a rainha ia sendo salva para chegar do outro lado. Era um rio. Não era um riacho assim. Mas era um riozinho, que para elas era super difícil. Quando eu vi isso eu falei, caramba, mano. Elas fazem umas coisas assim que é inacreditável, cara. Porque elasскийam morrendo quando ela, em torri dentro... . O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? aí beleza, isso aqui agora é nosso ninho aí os ninhos tem essas coisas aqui que a gente pode clicar e aí nele a gente fortifica amplia eu não vi tanta coisa assim também do jogo mas eu estou supunhetando que é isso, vai fortificar vai ampliar, vai evoluir e aí vai liberar novas unidades de combate talvez tenha uma formiga voadora que louco deve ter umas formiguinhas que voam, aí tem as operárias as operárias é as que coletam recursos tipo aqui vai ensinar a gente a ir lá catar os pedacinhos das pinhas e trazer pra cá e aí com os recursos necessários a gente consegue upar e criar mais esquadrões de formiga como um Starcraft Warcraft e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E agora? Ah, tá vindo mais inimigos. Agora são os cupins. Uma outra coisa que eu aprendi também na época que eu assisti o documentário quando eu era criança, de formiga, é que as formigas não só batalham, né? Entram em guerra contra outros, tipo no caso cupim, percebejo, o que seja, como elas também entram em guerra com outras formigas, cara. É, e as formigas elas tem um comportamento assim, bem de soldado mesmo, sabe? Elas tem umas, como eu falei, assusta que você pensar. Porque elas se comunicam quando saem os batedores, assim, pra encontrar comida. Elas vêm, encostam as anteninhas, elas conversam, cara. Elas trocam ideia, mano. E falam, ó, tem comida lá pra trás, avisa aí, os caras avisam e vem todo mundo, assim, pra coletar o bagulho. Quando, quando tem um inseto grande, tipo um gafanhotão, assim, uma aranha, o que quer que seja, assim, elas vão... Cara, elas devoram o bicho vivo, cara. Cruel pra cacete. Depois de um tempo, eu parei de assistir documentário, qualquer tipo de documentário, de vida marinha. Eu assistia todos, né, de vida marinha, de tudo, cara. De chimpanzé, de tubarão, de formiga, de cobra, de crocodilo, enfim. Hoje, eu não vejo de mais nada. Porque eu tenho dó, cara. Quando tem lá uns personagens, porque eles dão nome, né, tem a leoa lá que vai acompanhar, aí a leoa perde o filhote. Ficou arrasado o dia inteiro, eu parei de ver. Não vejo mais nenhum. Ok. Vamos subir ali no ninho. Pra ver o que que tem aquele balãozinho ali. Então o tempo está desconto. Ficou arrasado. Ficou arrasado, né? Ficou arrasado, né? E ai? Ficou arrasado, né? Ficou arrasada, né? A CIDADE NO BRASIL Tipo, ah, uma formiga é enviada pra uma expedição pra encontrar um futuro ninho Cara, eles tem que conversar, mano Tem que formar uma frase Não é só ninho, comida, gol Hashtag gol Deve conversar, velho Tipo, ó, você vai fazer o seguinte Talvez não tão articulado quanto eu tô falando aqui Mas, ó, você vai ter que ir lá, certo? Vai ter que achar um ninho da hora Senão você nem volta Mas é tipo isso, cara Mas, ó, você vai ter que ir lá Fortificação Suas atiradoras estão presas em combate Use suas guerreiras para libertá-las Cara, essas formigonas aí da cabeçona A mordida delas Ou picada que seja Deve doer pra cacete, mano Nossa, quanto objetivo, velho Nossa, quanto objetivo, velho Ali no alto do canto direito Tá os recursos Tão vendo? E eu posso evoluir até a classe 3 Ah, tá Eu tava apanhando Só porque eu achei que tinha que ser feito essas coisas num ninho só Mas eu tenho que fazer nesses 3 ninhos disponíveis que eu tenho aqui Porque não dá pra fazer Todas as melhorias possíveis por ninho Cada ninho tem um número X de melhorias que podem ser feitas Senão você tem que fazer outro ninho Eu não sei se dá pra fazer um ninho do zero Pelo menos não aqui Ou encontrar um ninho E nele construir Desde que você tenha O recurso E, bom, jovens, então é isso Esse é o Império das Formigas E aí, curtiram um jogo diferente, né? Mesmo que você não tenha curtido A chazinha É, não é pra mim É diferente Não é não? Então Um grande abraço Tudo de melhor Hoje e sempre Valeu Falou Até mais E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.